Tá querendo dar uma repaginada na sua cozinha e não sabe por onde começar? Então continue assistindo a este vídeo, porque a cozinha que eu decorei utilizando produtos que você encontra aqui no Home Center Castelo Forte ficou sensacional! Neste projeto, investimos em toda a beleza do revestimento Ripado Natural Plus que foi aplicado no balcão e na parede de destaque. A peça é inspirada na versatilidade e elegância dos painéis Ripados e trazem ao ambiente a sensação de aconchego e acolhimento que toda cozinha necessita. De forma bem arrojada, o porcelanato botânico da Bianca Ogres ganha destaque nessa decoração por trazer uma estampa com design atemporal. Seus tons terrosos e pastéis contribuem para um clima edificante e de tranquilidade. O porcelanato acetinado Urbano Style Beige, utilizado no piso da cozinha, traz toda a beleza e neutralidade do beige para o espaço, permitindo uma combinação com uma grande variedade de cores e estilos diferentes, sem deixar de agregar elegância e harmonia para os ambientes. E aí, gostou do vídeo de hoje? Então deixe seu like e se inscreva em nosso canal! Beijo e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!